Bem-vindo ao Clube de Aforismos, e hoje a gente vai discutir o Aforismo número 31, cujo título é Sócrates, as obras que não escreveu. Então, faça a sua inscrição aqui no nosso YouTube, aqui abaixo, ou você que segue a gente nas nossas redes. Não deixe de compartilhar esse vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito aqui com a gente. Então, só para você entender, hoje a gente vai discutir, dentro do Aforismo número 31, o fragmento número 1. Cada Aforismo é feito por seis fragmentos, cada um tem mais ou menos dez minutos. É super fácil de aprender, dá para escutar dez minutos por dia, vinte, trinta, uma hora, e você vai aprender muito aqui com a gente. E o fragmento número 1, que eu vou explicar hoje, nesse vídeo para vocês, ele é intitulado O Mistério Não Escrito. Entenda por que não existem obras de Sócrates. Vocês sabiam disso? Sócrates nada escreveu. O fragmento número 2, que você, caso seja o nosso assinante, poderá ver nas demais ou nos demais vídeos, ele é intitulado Ecos Sem Papel. Como Sócrates moldou o pensamento ocidental sem escrever uma única página. O fragmento número 3 se chama Reflexões entre Nuvens. Sócrates sob o olhar de Aristófanes. Para quem não sabe, Aristófanes foi o primeiro grande crítico de Sócrates. Já no fragmento número 4, você vai estudar um historiador e jurista grego, ateniense, chamado Xenofonte, que vai nos dar uma outra versão sobre quem foi Sócrates. Então, como vocês devem ter percebido, nós temos diferentes fontes que relatam a existência de Sócrates. Temos o Aristófanes, que escreveu As Nuvens. Temos o Xenofonte, que escreveu Memoráveis e Uma Apologia de Sócrates. E também o seu maior discípulo, Platão, por onde mais a gente conhece essa figura de Sócrates. Mas depois eu explico isso para vocês com calma. E no fragmento 5, por falar nisso, ele é intitulado A Voz de Sócrates nos Diálogos de Platão, o mestre através do discípulo. E no fragmento 6, por fim, vocês vão estudar compreendendo o Sócrates, no cruzamento do Sócrates histórico e o Sócrates como gênero literário. Tem uma diferença aqui. O Sócrates que verdadeiramente existiu, ou pelo menos como ele pode ter existido, e o Sócrates como um gênero literário. Bom, então se prepare, porque nós vamos estudar o que é considerado o primeiro entre os grandes filósofos. Sócrates, o que ele tem de tão novo? Por que existem os pré-socráticos? Isso a gente vai estudar também nos próximos aforismos. Então faça a sua assinatura e participe do nosso clube. Você tem muito a aprender, muito para colaborar com a gente. Enfim, vai ser uma experiência incrível. Vamos começar então o nosso primeiro fragmento desse aforismo número 31. Existe uma grande polêmica em torno da existência ou não de Sócrates. Alguns poucos autores chegam a mesmo dizer que Sócrates não existiu. Outros tantos afirmam a sua existência. Mas por que Sócrates não escreveu? Teria sido ele analfabeto? Haveria alguma restrição para que ele não escrevesse? Enfim, qual que é o impacto do fato dele não ter escrito? Por que ele não escreveu exatamente? Bom, para início de conversa, Sócrates nasceu no ano 370 a.C. E veio a morrer condenado pela cidade de Atenas. Isso é uma outra história que a gente vai contar no próximo aforismo, no próximo 32. Mas ele foi condenado no ano de 399. Portanto, ele viveu aproximadamente 70 anos. Curiosamente, não se pode dizer que ele era analfabeto. Mesmo porque os relatos que existem de Sócrates tratam de certas leituras que ele fez dos primeiros filósofos ocidentais, aqueles chamados pré-socráticos. Aliás, no futuro breve a gente vai gravar uma série de aforismos sobre os pré-socráticos. Não perca esse tema. Bom, mas enfim, por que ele não escreveu? Há vários motivos. Tanto o Xenofonte quanto o Platão, nas suas descrições sobre Sócrates, eles vão dizer que Sócrates não escrevia porque escrever era o mesmo que aprisionar o pensamento. Portanto, Sócrates preferia o diálogo, a oralidade, como uma forma livre de produzir filosofia. Não de uma forma individual, como fazem a maioria dos filósofos sentados no seu gabinete, anos de solidão, escrevendo um tratado, um livro, alguma coisa do tipo. Mas, vejam só, Sócrates preferia, então, o diálogo, a conversa, porque ele percebia que a construção da filosofia e do conhecimento se devia a uma interlocução. Ou seja, conversar com os interlocutores, produzir o conhecimento através de uma conversa. Bom, mas há outros relatos que tratam do fato do Sócrates não ter escrito. Algumas questões de cunho mais histórico. E é isso que eu queria discutir com vocês agora. Bom, não sei se vocês sabem disso, mas boa parte das obras dos pré-socráticos se perderam. Muito do que sabemos sobre eles se deve a um chamado doxógrafos. Quem são os doxógrafos? Doxógrafos são historiadores, filósofos, literatos da antiguidade que tiveram oportunidade de ler esses textos pré-socráticos. E assim, ao lerem, fizeram algum comentário, fizeram alguma crítica, alguma citação. Então, essas obras se perderam totalmente. Esse indício mostra para a gente que, ainda na Grécia Antiga, pelo menos até antes de Platão, ou, para ser mais preciso, na passagem do ano 400 para o 300 a.C., a cultura oral ainda era muito mais forte do que a escrita. Alguns historiadores enveredam por este caminho, tentando mostrar que a escassez de obras pré-socráticas poderia ser um indício de que a transmissão do conhecimento se dava muito mais de forma oral. O próprio Aristóteles, num livro Metafísica, Aristóteles, que era discípulo de Platão, e só veio conhecer Platão mais ou menos no ano 370, 360 a.C., ou seja, pouco mais de 20, 30 anos depois da morte de Sócrates, portanto, também não conheceu Sócrates, o Aristóteles chega a dizer que tanto Platão, mas, claro, principalmente Sócrates, possuíam doutrinas, ou seja, pensamentos filosóficos não escritos e apenas ensinados oralmente. Mas o motivo principal, então, se deve, como eu disse, ao fato de que a cultura oral era muito mais potente ainda na Grécia Antiga. Então, o fato é que muitos historiadores chegam a demonstrar que a cultura oral era muito mais forte ainda na época de Sócrates do que a cultura escrita. Então, não se pode dizer que Sócrates era analfabeto, não se pode dizer que ele simplesmente não escrevia porque não sabia escrever ou qualquer coisa do tipo, mas era uma posição, diria, política e filosófica, ou seja, seria muito melhor transmitir o conhecimento oralmente. E é claro que, nesse momento, vocês devem estar perguntando, mas quem, quando e por que a cultura escrita se transformou em algo mais legítimo, digamos assim, para a cultura ocidental do que a cultura oral? Isso se deveu principalmente ao maior discípulo de Sócrates, Platão, que fez questão de colocar no papel parte da sua filosofia. Isso eu vou explicar no próximo fragmento. Então, o pensamento platônico representaria o Platão escrevendo sobre Sócrates, transformando Sócrates no seu principal personagem. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O Platão foi o grande responsável pela transição da cultura oral para a cultura escrita. Obviamente, não apenas ele, mas o fato é que, se a gente parar para pensar em outras sociedades, as indígenas, sociedades que, durante muito tempo, não dominaram a escrita, chamadas também na antropologia de sociedades sem escrita, a forma de transmissão do conhecimento, sociedades africanas, algumas asiáticas, a forma de transmissão do conhecimento sempre foi oral. Ou seja, isso era uma forma de passar o conhecimento de geração para geração. Então, nada é tão diferente assim do que ocorria na Grécia antiga. O próprio Homero, depois a gente vai discutir isso, Homero, que teria escrito a Ilíada Odissé, também nada escreveu. Jesus Cristo, que, claro, veio 400 anos após de Sócrates, a sua morte, também não escreveu. Então, vejam que existem elementos comuns na cultura ocidental em que as suas três principais figuras, ou uma das três, Sócrates, assim como Homero, assim como também Jesus, lembrando que Homero viveu mais ou menos o século XIX antes de Cristo, pelo menos uns 600, 500 anos antes de Sócrates. Enfim, esses três personagens tão importantes para a formação da cultura, do pensamento ocidental, não escreveram. Isso vai mostrando que não se trata de um analfabetismo, como eu disse, mas uma opção. No caso de Sócrates, especificamente, refere-se, claro, a uma tendência na qual ele preferia construir o conhecimento pelo diálogo, na interlocução com o outro, como eu falei para vocês. Acho que vocês ficaram um pouco com a pulga atrás da orelha, mas depois a gente fala mais sobre Homero num próximo aforismo. Não deixem de assinar o nosso clube, Homero, Exíldo, Mitologia, mas, enfim, a gente vai gravar esses vídeos. Então, muito obrigado aqui pela sua audiência. Não deixem de compartilhar esse vídeo e a gente se vê no próximo fragmento.